Ela tá ali escondida, tá? Bom, vem pra cá, bom, vem aí Ó, pronto Pronto Agora tem que ir, é, escudida Tem que pedir um carinho Vem cá, então já filmam Pronto, já resolveu a questão E aí, Doutor, eu resolvi com vocês, pá Aqui com vocês eu mesmo Eu existo, mais uma vez Estamos aqui, continuamos em Barcelos Em Luizó Pra fazer entrega agora Da casa do Andrade e da esposa Que tava escondida ali Eu volto a falar nesse vídeo Qual é o problema das meninas Em aparecerem no vídeo Não tem problema nenhum E pior, é que no fim das contas Quem contrata o serviço não é o homem É a mulher O homem pode falar Mas quem manda e desmanda são elas Porque na hora de fazer o vídeo elas são a primeira a correr Não, não quero, não tenho nada a ver com isso Acabei de chegar, o que que tá acontecendo aqui? Não sei Mas estamos aqui com o Andrade e com a esposa Chegamos já, já recebemos a casinha Desde aqui em Barcelos Em Luizó Como eu disse no último aí Do lado do sono industrial Eu não tive essa cagada Pra não me morar aqui Não, ele tinha que andar a pé Mas seria um prazer Trabalhar aqui do lado E andar a pé Até ali na loja Seria um prazer Andar a pé Até ali na fábrica Três minutos de caminhada Três minutos de caminhada Vim almoçar em casa Consegui tirar aquela cestazinha De quarenta e cinquenta minutos Que top Mais uma vez Marcelo, você tá indo na casinha Casinha vez uma casa e dois quartos A Superlegora, o que vocês acharam da casa? Muito bom Ela curteou A mulher que manda assim Não tem homem Tipo, não tem pergunta nada a ele A minha preocupação é só com golpe Não é golpe A primeira coisa que ele falou Olha, tô com alívio que não é golpe Sabe quem falou também que Ah, eu tô aliviado que não é golpe? Foi o Jackson, tu lembra? Foi, o Jackson, foi Ele manda que é alívio Ainda bem que não é golpe, tu lembra? Foi, foi Ele falou isso no vídeo Até também Aparei que o C.C. eu passo essa mensagem Não, eu sempre passo isso Não É, porque o mundo tá passando isso O mundo é complicado E às vezes, por ser sério demais E muito direto Eu assusto as pessoas às vezes Ah pá, e não é por mal Vai tocar, vai ser um tocando Outro tocando Então assim Eu aviso por ser muito sério Acaba assustando as pessoas Mas é o que eu falo Tipo, a relação Hoje, tá muito confusa Por quê? Quando você contrata um serviço Uma empresa que for Ah pá, a nossa relação Tem que ser entre Contratante e contratado Cliente e a pessoa Que tá fechando o serviço Mas depois que a pessoa chega É outra coisa Uma brincadeira A gente tem que estar sempre focado Eu sempre fui nisso Mas tem que estar focado E eu não deixo nada, 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 nada Me passar isso Um exemplo Eu tenho um cliente hoje Que contrata E por exemplo Eu sei que ele tá no Brasil E tá todo ansioso Se eu deixar que a ansiedade dele Passe pra mim Eu tô rascado Nem eu Porque imagina Eu tenho que trabalhar Sou eu, a Mônica, a Luísa e a Sofia Por exemplo Se eu deixo um cliente Me passar a ansiedade desse Eu passo pra todo mundo E o trabalho vai virar uma merda Nada Toma a litarja preta Mas aí a gente dorme E não resolve O que eu quero dizer É ser entrado Então pra quem me conhece Sempre fala comigo O Andrade sabe A gente falou comigo várias vezes Eu já fui muito sério com o Andrade Não risco Durei em mim Mas fui sério Mas era porque Eu tenho que saber O que o Andrade quer Tá com a mente fresca E entregar aquilo Que ele me contratou Que ele tá esperando que aconteça Então às vezes Eu sou muito linha reta E às vezes eu assusto as pessoas Eu não sei disso Eu causo esse sentimento Na pessoa Mas como ele falou Eu existo Não é golpe Olha o tamanho do homem Se fosse igual Ele tava sem a cabeça Um pedalar robinho Tava no Brasil já Eu tenho que tranquilizar o pessoal Porque realmente É bem complicado A situação de As pessoas enganarem outras pessoas É E reluqueixo Tá E reluqueixo Tá Zorada aqui O que acontece Que eu falo Não busca essa informação Você vê que no meu Instagram Eu acho que eu sou o único Que mete lá O número do resist Então assim Quem trabalha certo Não tem medo Abartar o número do resist A pessoa consegue consultar Infelizmente tem pessoas Que não fazem isso Que não estão preocupadas Com as outras Então isso vai acontecer sempre Pessoa que tomou cano Gente, ouve isso da hora Pessoas que tomou cano De um Tomou cano De outro Ai porque fulano Chega muito inscrito Eu confio nele Olha meu Mas você consultou Pra ver se ele Era a cidade O problema É que as pessoas Querem sabe o que É facilidade E aí que dá problema Quanto mais facilidade Você busca Mais dificuldade Que tu vai encontrar Enquanto as pessoas Não botarem isso na cabeça É igual que em Portugal Tem uma frase Que não existe Almoço grátis Esse negócio Tá muito fácil É que coisa Promessas não existem Por exemplo Prometeu hoje Uma população De 400 euros Como que eu vou fazer isso Se não tem Vocês estão aqui Duvido que já Não passaram De 100 mil Não obrigarem Por alguém Tá com curiosidade De vai olhar lá O preço Tem melhor que tá aqui Olha 600 e tal 780 Como que a gente Vai prometer Coisas que não tem como Cumprir Quem promete isso Tá totalmente real Mas independente O brasileiro E olha o brasileiro Que eu falo Pelo aquele sentimento Ah pá Não, tá barato Vamos por ali Olha fulano Que prometeu Tem sim Ou seja A gente que fala a verdade Acaba se tornando O mentiroso Porque a gente tá falando a verdade Ou seja A pessoa quer acreditar Ainda na ilusão Mano em Portugal Não é um país de ilusão Se vocês vierem pra cá Com a cabeça Sabendo como que funciona Saber os métodos Das coisas Mano Dá com muita coisa certa Entendeu? Mas vai dar errado também É normal É mais certo dar errado Do que dar certo É mais certo dar errado Do que errado dar certo É Exatamente Mas é sempre o começo É sempre o começo Eu brinco com essa frase Mas sabe o que é Eu não acredito que nada é difícil Juro É complicado Mas não é difícil Porque é muito mais adaptação Porque depois se se adapta Então, por exemplo Acordar cedo pra mim Pra trabalhar numa fábrica Quando comecei Era horrível Cinco horas da manhã Eu não tava acostumado com isso E o frio E o frio Chegamos no inverno O que tu fiz? Mudou? Não Continu cedo às cinco da manhã No frio O que eu fiz foi me adaptar Primeiro inverno foi terrível No segundo Calma, pera aí Porque já tava adaptado Já tava acostumado Foi aí que o cara eu fiz Fico, mano É muito mais adaptação Do que dificuldade A dificuldade que a gente compõe Se você vê dificuldade De mover aquela cadeira Tu não move não É Aí eu tô com uma dona de costas Não levanta a cama hoje Se deixar isso pegar Tu não vai levantar mais Isso me pega Isso me pega Isso aí comigo é pro cigarro Agora o meu sofá me abraça O sofá me abraça Eu me enterro lá Falando o que? Tem que fazer o que? Agora tá assim A Maldita Tá O sofá que... O sofá Olha Ele me abraça Ai, não vou Tô indo Agora faz O Bruno falou ontem Falando nos clientes Mô, faz um café pra mim Eu falei Tá bom Uma hora depois Tá eu no mesmo lugar Aquele sofá maldito É, maldito O sofá maldito Olha Eu falo isso pra todo mundo Eu mando demagogia Eu desejo sucesso pra vocês Pra caramba Da mesma forma que eu e a Mônica A gente teve Assim, mano Acho que a gente começou também Do zero Tive que começar tudo A aprender tudo novo Foi difícil pra caramba A gente tomou muita porrada E quando eu falo porrada Não foi de ignorância Foi tipo Em aprender a fazer as coisas E eu desejo vocês sucesso Vai dar uma coisa certa Pode contar tudo Ah, sim Se derrata Eu não me aviso Só pra gente dirigir Não tem que tomar Eu queria só deixar Um depoimento bem simples Aqui Do trabalho de vocês Pra organizar Agradecer de coração Porque É, vai estar essa equipe toda aí Até o Moisés A gente pode Um beijo pro Moisés A gente que está chegando Agora em Portugal Tem que ser grato A vocês que já estão Aqui há algum tempo Porque De uma certa maneira Facilita aqui muito A nossa chegada Porque Já dão os caminhos A ser seguido Facilita demais É bom Realmente Quando a gente chegou aqui A gente não teve isso Eu sei que Foram seis meses Da nossa vida Só em aprender Tipo A lidar A gente perdeu Não E até hoje Tem muita coisa Que nós fazemos Que são coisas Agora em outro Outro patamar Tipo Os empréstimos Compras de imóveis Essas coisas Que a gente quebra Muita cara A gente ainda está aprendendo A gente ainda está aprendendo Tem coisa que A gente ainda está aprendendo Mas é o atual nível É a outra etapa Não Mas é uma outra etapa É uma outra etapa Na época não existia Não tinha essa cena De eloquês Mas pela dificuldade Que nós tivemos Se tivesse na época Isso Ô amigo Seriam seis meses a menos Que eu teria perdido Entre aspas Em resolver a vidinha Não Porque hoje A galera já chega Faz o documento Resolve tudo Já sai com tudo resolvido Conta no banco Já sai com a casa Ô amigo É só trabalhar É só trabalhar Tá entendendo? Se você souber Encontrar as pessoas certas E essas são as pessoas certas É chegar e trabalhar A gente é meio maluco Mano Mas dá certo Se a figura dá certo Mas resolve O nosso jeito É mesmo Pronto Tudo sem resolve Com o chinês A noite Hum Chinêsinho Seria bom É porque assim Eu tô com a manhã Que fala que eu gosto De comer chinês A galera brasileira Tá cair em cima Gente É comida chinesa É comida chinesa Não é Luiz Tem que explicar É japonês Né É japonês É japonês Com o chinês Como é que é Luiz É um suva Bota um pi nesse vídeo Você controla Você controla rapaz Só pra explicar Não vai que vocês tem a maldade no coração Tem que explicar Que piada eu uso As piadinhas Tá no chininho Nada a ver O brasileiro é foda Tem que registrar Que ontem recebi O áudio de vocês Às 3 da manhã A gente tava trabalhando A gente tava nesse leitinho Mano me desculpa Eu tô te mandando Foi meu Desculpa Desculpa Mas pá Eu tenho que Vamos marcar a manhã Tá hora Pra você ver A gente não parla Eu batei pra ir no banheiro E tu pega o celular E eu ia me acelerar Aí tu falando 3 da manhã Mas o 3 da manhã Pra mim É porrada Eu tô trabalhando Também Pois é O Batman também não tem horário Eu tomo uma porrada super alta Mas é isso Mano Seja bem-vindo Obrigado Obrigado Eu que agradeço o carinho Meu anjo Obrigada Ela confiou no que? Duvida que não Ele falou assim Eu não sei E ela Ah pá Olha Agora Já foi Mas tá entregue a casinha Então aí Tá tudo certo Vem comigo Eu me te explico Sempre Foi